Que aqui, nas minhas nuvens, é um mapa. O vitíligo é minha missão de vida, não é meu trabalho, é uma missão. Eu amo o que eu faço. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã, foram feitos no interior de estrelas em colapso, agora mortas há muito tempo. Nós somos poeiras de estrela. Eu amo o que eu faço.